fala oi pessoal oi não vai falar oi menino bravo seu pai que liga o carro fala oi Lays fala meus brilhantes pra você que não me conhece eu sou a Vanessa, moro no Japão estou começando mais um vídeo aqui no meu canal sejam todos bem vindos galera, eu trouxe umas crianças pra andar de patinete bicicleta e eu vou andar de hoverboard sim, vamos montar o meu carrinho de rolimã e vamos colocar na pistinha que tem aqui atrás nesse parque, vocês vão acompanhar tudo Zaque Lays, vem pra cá o papai vai montar ali pra mim e vamos dar uma voltinha hoje vai dar uma esparecida uma relaxada na cabeça pra entrar o novo sair as coisas velhas mamãe ajuda olha a perninha tanto pra mim quanto pra eles também vamos lá gente bora montar tá caindo aí, Zaque gente, fica aberto das nove às cinco ó bora galera de rolê de hoverboard quem gosta de aventura chega mais e aí moleque doido 50 por hora moleque doido que barulho é esse? o papai o papai entrou aqui no meio da mata gente, olha que barulho gostoso de canto de passarinho olha que legal gente, o rio tá muito cheio choveu demais esses dias olha como é que tá o rio tá cheio gente não sei se vocês conseguem ver aí ó e a correnteza da água tá muito forte Maís vou me esconder a terra tá fofinha gente vai Ela vai mexer aqui? Será que ela vai mexer? Corre! 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 Oi cara! Castanha? Sim, e tem aqui dentro. Pode pôr na boca, tá? Cadê papai? Cadê papai Zay? Quê? Aonde? Aonde está papai? Cadê? Se esconde, se esconde, se esconde aqui, se esconde. Esconde aqui dentro da árvore. Se esconde, vem, vem, vem. Vem, vem, esconde, esconde, esconde. Olha a bola. Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Vamos, os cogumelos. Quer pegar pra comer? Vem, mãe. Gente, como que é gostoso, né? Contato com a natureza, assim, ó. Você pisar na terra, é muito bom. Você viu lá dois cangurus? Olha lá o canguru. Olha lá o canguru. Olha lá o canguru. E olha, tem um filhotinho na bolsinha, olha. Olha o filhotinho na bolsinha. Olha lá, Zay. Zay, não entra. Olha lá o filhotinho na bolsinha, ó. Zay, sai daí, Zay. Sai daí, Zay. Sai daí, Zay. Ele vai te morder. Sai daí. É de brinquedo. Vem, Zay, vem. Vai te morder. É o canguru. Vem, Zay. Não mordei nada. Sai daí. Tá fechado aqui, é porque não pode entrar. Fizeram em 2019, ó. Vem. Tá cheio de terranha aí. Sai, sai, sai daí. É de brinquedo. Sai, sai, sai. Alguém me ajuda. Sai, Zay, sai daí. Bora, galera. Bora. Bora nessa vida. Bora ser feliz. E se divertir. Com muita alegria. Ali é uma escola pra cachorro. E eu vou curtindo. Divertido. Zay, tchau, tchau. 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 Zay, Zay. Vamos, cober para mãe. Tiki toki. Tiki toki. Tiki toki. O que é isso? Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 vem Olha 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 O Amazonas de energia verde Botoam no Slato A laira do Amazonas Pestaela no Slato Aperto 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 Rádio Vem aqui gente, hoje a gente está saindo para almoçar, passear no parque, a gente foi reconhecido por uma galerinha, dá um salve aí galera vocês são daqui? eu moro perto, moro perto? tudo brasileiro gente, vocês estudam em escola brasileira ou japonesa? japonesa? e como que é na escola japonesa? por vocês serem estrangeiros? como que os japoneses tratam vocês? de igual para igual ou trata vocês como estrangeiros? diferente, mas respeita vocês por serem brasileiras? e como que vocês lidam com isso? é verdade, eu estou pequena vocês brigam bastante ou não? ela bate quase mais forte vocês estudam, tem amigos japoneses ou vocês ficam mais entre... não, eu tenho... eu sou única qual ano que vocês estão? 6 é ano? 6 é no 1º ano 7 é no 1º ano 6 é no 1º ano 6 é no 1º no Brasil 5 semana, 6 é no 6º ano 6 é no 1º ano 6 é no 1º ano 3 é no 1º ano eu recebeu um pouco de vocês é verdade? nós fomos reconhecidos aqui legal, legal a gente que fica com a vergonha a gente mora longe daqui? não, a gente mora lá a gente decidiu modernizar aqui o piquenique não é não papai? papai pegou as cadeiras pra gente esse? vou te dar ai papai, comprei pra você tonkatsu que fala você gosta né? e eu peguei pra mim macarrão gelado pras crianças eu peguei bolinho de arroz esse daqui é salmão empanado gostoso? tá gostoso? é? eu queria chocolate pra eles eles comem obrigatou come sim deixa eu só guardar aqui deixa eles comerem primeiro senão eles não vão acabar de comer obrigada tá tá cansado né? tá cansado né? pega a bola a bola pra cá pra cá pega a bola vambora vai deixar lá então tchau bye bye bola bye bye pega a bola lá menino vai pegar a sua bola tchau tchau bye bye bom gente chegou a hora de guardar tudo no carro novamente e é isso gente vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou já sabe deixa o like se inscreve aqui embaixo beijão fiquem com Deus bye bye fui tchau tchau